Tudo que eu escrevo, ele parte muito dessa experiência minha, ou se não é dessa experiência minha, dessa experiência dos meus, de uma experiência que eu vivo de certa forma, por exemplo, o conto de lixão, a inspiração para esse conto, ele nasce aqui no Amarelinho. Estava aqui, veio um dos meninos que vendia amendoim, que já me conhecia, de estar sempre aqui, e ele começou a conversar comigo, e falou comigo, tia, eu vou matar o fulaninho, eu falei, por quê? Eu vou dar uma pedrada na cabeça dele, porque ele fez não sei o que comigo, e eu falei, não faz isso não, ele é teu amigo, você está vendendo amendoim junto, coisa e tal, mas me impressionou muito a ganância com que um menino falava do outro, entendi, ele estava com, talvez ele nem fosse matar, mas ele estava com muita raiva mesmo no momento, e aí quando eu vi aquele menino, tão menino também, tão vulnerável, mas também tão passível de raiva, de ódio, eu fiquei com aquilo na cabeça, nasceu um outro conto de lixão, nasceu um outro conto, e esse menino também, que vem de amendoim no Natal, ele vai ver por exemplo, pega o menino Jesus e morre massacrado. Quando eu escrevo esse conto, o tempo todo, eu pensava, era alguma coisa que tinha nascido também aqui, e a rua que ele morre massacrado, eu não sei porquê, eu fico pensando que ali no passeio público, onde tinha a antiga loja Mesbla, não sei se lá tinha presépio, eu não consigo nem lembrar disso, mas porquê, eu vejo essa personagem saindo dali, e sendo atropelada, ela rouba o menino Jesus, o segurança vai, e aí eu faço uma mistura de menino Jesus com a Ere, que eu faço também, é, eu quero incorporar nessa estética, os elementos afro-brasileiros, aí eu trago Ere para o texto. Então, a minha competência literária, ela parte muito dessa vivência, né, dessa observação, desse espaço que eu vivo, né, dessas pessoas que me contaminam a ponto de virar personagem. E a literatura que a academia trabalha é essa literatura que parte, é, é, de um espaço social, né, ou que parte de uma ficcionalização que não é, que não é o meu campo. E aqui eu não tô dizendo, não tem nenhum julgamento de valor. O que eu quero afirmar aqui é o lugar da diferença, da concepção dos meus textos, né, eu estou concebendo meus textos, eu falo muito isso, eu concebo meus textos, a partir da minha condição de mulher negra, né, com determinadas, como cada autor vai fazer, né, o seu texto, a partir do lugar, né, tem um, 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 um pensamento, um pensamento não, é, é uma, uma fala mesmo, que está na tese de Fernanda Felisberto, que é uma escritora, que é uma escritora latino, que é uma escritora latino-americana, e ela diz o seguinte, a sua cabeça pensa mais ou menos isso, a sua cabeça pensa a partir do lugar onde estão fincados os seus pés, entende? Então, a minha concepção, né, o meu trabalho de literatura, né, o meu imaginário, a minha ficcionalização, ela nasce a partir do espaço onde meus pés estão fincados, né, e meus pés estão fincados no lugar de mulher negra na sociedade brasileira, no lugar de mulher pobre na sociedade brasileira, né. A partir da, a partir da minha história pro pessoal, é, foi uma mulher que nasceu, criou numa favela, veio de situação subalterna e hoje faz isso e isso e isso e aquilo. É, aí eu tenho dito, as nossas histórias, por exemplo, eu me lembro que quando Joaquim Barbosa virou ministro, né, a história de Joaquim Barbosa foi cantada a quatro ventos, você aprendeu a ler com 13 anos, uma coisa assim, é, você foi cantada a quatro ventos. Então, dá a impressão que todo mundo que esforça, que todo mundo que trabalha consegue, né, isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque eu conheço muita gente que trabalha, que esforça, chega num dado limite que as pessoas já não aguentam, já não aguentam, é, já não aguentam mais. Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas você conseguiu, eu falo, eu estou com 70 anos, então foi preciso chegar 70 anos pra conseguir, entende? É, se eu tivesse nascido numa outra posição, se o Brasil tivesse uma sociedade menos injusta, se os atos brasileiros, quando tivessem saído, entre aspas, do processo da escravidão, se não tivesse saído com a mão na frente ou atrás, então nós hoje, provavelmente, a gente teria outro patamar, dentro da, estar em outro patamar, dentro da sociedade brasileira. Então, é, me incomoda muito essa questão de dizer se você estudar, se você estudar, você consegue. Não é assim pra todo mundo. Eu acho que essas histórias de pessoas que vieram de classes subalternas, essas histórias, como eu, essas histórias, elas apenas, elas apenas confirmam, elas são, é, é, uma exceção dentro da regra.